Oooooopa! E aí? Eu não estou no inferno Mas olha só isso mano Eu to cercado de lava Eu já vi uma aranha Se fuder ali, desculpa a palavra Mas foi o que aconteceu Tentando me pegar E tem mais lava aqui, tem lava em todo lugar Eu to com um pau de água aqui Eu já Deixei um monte de lava Não mais lava E cara É muito grande essa caverna aqui E eu Só tem um monte de buracos E eu to cagando de medo aqui De cair e um e morrer Olha isso mano, olha isso Eu já Nossa, eu já passei por um monte de lava Que Velho, tipo Eu me sinto no inferno Olha aqui Cair aqui ia ser bonito mano E é fácil cair Aqui Ah, sempre que vocês forem muito fundo numa caverna Quem leva Quem leva um pau de água Porque Se você quer ir na lava Você vai começar a pegar fogo Então Se você quer ir na lava Você vai começar a pegar fogo Então Basta de água Pra se salvar Ahn Eu to aqui Só fazendo um teste mesmo Testando Porque Porque eu baixei outro programa pra gravar Esse parece que grava em melhor qualidade Eu não sei Mas me digam ai o que vocês acharam E Sei lá, eu gostei dele Acho que ele é melhor mesmo E eu acho que vou começar a gravar com ele Ahn Só que só pra não Ficar sem fazer nada Caramba, eu queria ir pra lá mano Mas é muito perigoso Eu vou cavar aqui É que fica travando essa Porcaria também velho Travar aqui não é legal Ahn Ah é, só pra Não ser um vídeo sem nada Vou falar ai um pouco do Update 1.5 As novas que o Notely Falou hoje Hoje hein O Porcaria que fica travando Ahn Se você tem umas Aqueles esquemas de escadas Uma escada aqui E aqui não Uma escada aqui Pra ir subindo assim Pra economizar a escada Se eu fosse você Eu começava A completar essas lacunas Porque O Noji Postou hoje A frase assim Você sabe subir escadas com lagunas? Não no 1.5 Então Eu acho que Você não vai poder fazer isso No 1.5 Não, sério? É É Ahn E Deixa me ver Ah, o update era pra ser lançado hoje Sexta-feira Dia Eu não sei Eu estou um pouco perjeto no tempo e espaço Mas Era pra ser lançado hoje Mas E o Noji falou Olha isso cara É muito grande isso Fala sério Parece inferno mesmo E o Noji falou que não vai ser lançado Porque Porque Não tá pronto né E Eu não tenho Madeira Droga Eu tenho Seis diamante Eu queria só colocar Uma tocha aqui Pra não nascer ninguém Só que Ele tipo Não vai ser lançado Porque Ele colocou uma imagem No Twitter dele Mostrando porque Que não vai ser lançado É engraçado que tipo Eu escudo um zubi Aí logo em seguida Eu escudo E ele morrendo na lava Aí Então Na imagem que ele postou É Tipo Tem O mural dele De coisas Pra fazer Coisas já feitas Só tem uma coisa pra fazer Que tá escrito lá Que é Arrumar os bugs Os problemas Então é por isso que ele não vai lançar ainda O Caralho Desculpa Palavriado aí Mas Caramba de onde ele veio Vejo lá de cima Filho da Nossa Velho Isso me pegou de surpresa Olha Eu aqui falando Mostro boa que boa Que eu não tava perto lá Imagina ele me empurra pra lá Eu vou ficar aqui no canto Mano Não vou não Eu não sou medroso Eu vou voltar Tô sem matéria Tô sem matéria Eu acho que é por aqui Eu não sei onde é Olha isso mano Então Ele falou que Vai lançar Semana que vem Então esperem Semana que vem Olha isso cara É muita sacanagem Tem um buraco aqui Mais perto Onde eu caio E caio na lava ali praticamente Tem muita lava aqui cara E eu nem tô tão fundo assim Ahn Essa aí me dica se vocês acharam Esse programa aqui pra gravar melhor Não calma aí Voltava por aqui Tinha uma escada aqui que eu construí aqui Ahn Aqui E E Era só um teste mesmo que eu queria fazer É isso aí Eu vou Gravar aqui até eu sair dessa caverna Só pra vocês verem como essa caverna é grande mano E Calma aí que eu me perco aqui Nas minhas próprias Arnações Pra sair Ahn Ah A cama funciona Mas A búzula ela continua apontando pro seu spawn Resinável Não Acho que subindo aqui eu consigo sair É um labirindo aqui mano É muita sensação Ahn Já sei onde é que eu tô Hum Não Não sei não É por aqui Aí ó Já tem a alheia não tava tão fundo mano Eu achei os diamantes e se pô Antes de ver qualquer lava eu achei os diamantes Não é pra baixo Não é pra baixo Não é pra baixo É Será 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 Aê Eu acho que é hein Opa eu sempre vou pro lado errado Ali ó Já tem grama ali Ah É É É É O Noji falou que ele vai corrigir os problemas das escadas Corrigindo a lateral da gama parece E tá de nois mano Oh Grande Onde é que ela minha escadinha tá saindo? Era por aqui Eu não quero acabar outra Aquela já é minha Aqui Aqui Não Ahn Não Aqui ó Já vim Então Tá bom Acho que eu vou parar se ficar andando que nem um bobo aqui procurando saída Mas eu sei que é por aqui Então já considero Já me considero livre Eu vou acabar vai Embora esteja noite eu não gosto disso Não gosto de nada disso Ahn Tá Segui a puzla Não Não vou seguir a puzla não Calma aí Siga a luz Ah ó Nasce um monte de animal por aqui Porque tem tosse Viu Ah Os animais eles nascem na luz e os monstros no escuro Então É por isso E por que que eu coloquei um monte de tosse na gama? Pra iluminar mesmo Porque Pra minha trap funcionar melhor Minha trap está ali Aqui a minha trap Não sei se eu já mostrei Acho que não né Tá atrás do Don't Panic É isso aí Depois eu mostro como é que ela funciona Ela ainda Precisa ser uns Ajustes E é isso aí Olha que legal o que eu construí lá em cima Sem ser a trap Vamos subir Acho que esse vício está ficando grande mano Ela parece ser só um teste simples E Já encontrei um clipe aqui Que bom que não tem mais Aqui ó É Coloca É Essa madeira pela metade Vocês percebem que está pela metade né Aqui também está pela metade Aqui tem duas metades Uma que se chama da outra Porque assim não nascem monstros nessas madeiras Então você nem precisa colocar luz Vou construir uma casa aqui em cima Com uma árvore Eu sou muito bom É isso aí Falou É só isso que eu queria mostrar Até mais Valeu por assistirem Me digam aí se vocês gostaram